Fala galera, beleza? Aqui fala que é o Twister trazendo uma novidade pra vocês É... Eu gosto de mostrar, tá galera? Deixar vocês a parte aí, né? Pra galera que me ajuda aí com as doações Então graças a cada um de vocês que faz doações É... que vira membro do canal Eu comprei mais... é... consegui adquirir mais três Três coisas, né? Mais três upgrades aí pro PC Né? É... e sem enrolação, né? Isso aqui vai ser mais ou menos um... um box Vai ser mais ou menos uma conversa Eu vou mostrar pra vocês o que que eu comprei Como que ficou, beleza? Vamos lá galera, primeira... eu comprei três itens, tá? Primeiro item que eu comprei foi essa criança aqui, ó O microfone da FIFINI, ok? A caixa, tudo certinho E também comprei o headset Engraçado que é como se fosse uma coleção Tá vendo? É a mesma caixa, ó Vendo aqui galera, ó Da FIFINI, ó Os dois são da FIFINI, né? Engraçado que quando eu abri a embalagem Eles vieram junto E eu comprei na promoção E é a mesma embalagem Tá vendo? Aqui ó Ampli game, ampli game, né? É... eu não entendo muito sobre isso não, tá galera? Sei que é um headset bom, que é um microfone bom Mas enfim, vamos lá Sobre pra vocês aqui, ó Como que o bichão é Aqui tem o manual, né? Nem falei que tá tudo em inglês Mas eu já vi já um vídeo Desse microfone funcionando Eu sei como que tem que fazer com ele Ele veio bem embalado Ó Aqui é uma espuma de proteção Certo? Nada de boa Ó Ó o bichão aqui galera, ó Porque o bicho é pesado, tá? Ó Ó Aqui é o botão que Pode mutar, né? Se quiser mutar, vai parar de falar Aí aqui é o Aqui é onde fica o RGB Que eu posso tá trocando de cor Ou desligando ele E aqui embaixo Ó Entendeu? O botão de regular, baixar e aumentar o volume Aqui a gente vai tá conectando ele O PC Isso daqui galera Esse aqui é um peso É tipo um peso Né? Pra colocar no PC Tá na mesa, perdão E aqui é ajustável Né? Aqui é ajustável, ó Certo? Só que eu não vou usar ele Nessa base aqui Tá? Eu vou usar ele Um braço Um braço articulado Eu vou mostrar pra vocês aqui Né? Desse jeito aqui É... Depois eu vou mostrar Mostrar de frente A câmera pegando de frente Pra vocês verem Depois a diferença Esse áudio que tá sendo agora Galera Eu tô usando o microfone normal Eu tô usando o microfone normal Meu microfone normal Beleza? É... Eu fiz até um box Desse microfone normal Vou tá deixando aqui na descrição Certo? Pra vocês conhecerem Que microfone é esse que eu tô usando Beleza Esse aqui é o microfone da Fifine Pelo que eu pesquisei Ele é muito melhor Sobre... É... Em relação a esse que eu tô usando Aqui é a telinha dele De proteção Que a gente coloca aqui Ó Aí ó Telinha de proteção É bem a telinha de proteção Né? É uma telinha... Eu não sei explicar Cara Mas essa telinha Ela... Ela impede De... Passar alguma coisa Pro microfone Não é que isso Nada a ver com a questão de sujeira É outra coisa Eu não... Eu não entendo muito bem Tá? Mas a telinha eu vou deixar ela aqui Aqui Essa peça aqui Não me engano Ela que vai no braço articular Ela que vai no braço Tá? Beleza? E aqui É o cabo Que nós vamos ligar na câmera E... É o cabo que nós vamos ligar no microfone No PC Tá? Então esse é o primeiro Tá galera? Daqui a pouco Assim que eu terminar de Mostrar os itens pra vocês Eu vou Eu vou mostrar ele ligado Ok? Então esse aqui é Esse aqui é a primeira É o primeiro item que eu comprei Eu vou deixar assim Que eu vou mostrar ele daqui a pouco Esse aqui é o segundo Pra promoção Tá galera? É... Eu não lembro agora o valor Mas vou estar deixando aqui na descrição Quanto que eu paguei em cada produto Ok? Aqui é o headset Aqui é o microfone Eu achei legal desse headset Que você encaixa e desencaixa o microfone Ele é articulado também Só que cara Eu não vou usar o microfone do headset O headset é só mesmo Pra capturar o som dos jogos Ok? Aqui é o cabo que vai nele E vai no PC Aqui tem dois comandos Pra aumentar e abaixar o volume É... Do som do jogo Né? O som do... O som que eu recebo Né? E aqui é o volume também Pra estar aumentando e diminuindo O volume do microfone Tá? Aqui é pra desligar E ligar o microfone Ok? Esse 7.1 Galera Eu não sei o que que é Tá? Eu vou ter que fazer um teste no jogo Mas provavelmente deve ser Pra ativar algum... Algum som especial Quando a gente estiver jogando Não sei Eu não sei, tá galera? É... Eu peço desculpa aí Mas como eu falei Isso aqui não é bem um box Né? Igual o pessoal aí Entende da parada Faz, né? Aqui é só mesmo Mesmo pra mostrar pra vocês Né? Como eu tô fazendo Uma saga aí Dos upgrades do meu PC Esse aqui é mais um Upgrade do meu PC Já coloquei na cabeça Ele é bem confortável Tá? Ele... Ele abafa o som que vem de fora Muito confortável Tá? Ele é todo acospado Aqui, tá vendo? L, R É um micro... É um... É um headset bem bonito Demais Tá? O headset que eu uso Ele é bem simples Deixa eu ver se eu forçar pra vocês aqui O que eu uso O que eu uso é esse aqui, galera É bem simplesinho Tá vendo? Tá multilaser, ó Na época Isso tem muito tempo, cara Muito tempo Deve ter uns 3 anos Que eu tenho esse headset aqui É... Ele é bem simples, tá? É... Eu paguei Na época Uns 3 anos atrás Uns 99 reais Né? O microfone dele é embutido É só puxar aqui, ó Tá vendo? O microfone dele, ó Ó Ele fica bem assim, ó Bota aqui E guarda ele Não é um headset ruim Mas é um headset simples, tá? Headset bem simplesinho Tá vendo? Não tem... Ele é simples Aqui não tem uma almofadinha Aqui tem uma leve... Lave... Uma... Uma leve almofadinha também Mas a diferença é absurda, né? De um pro outro Questão de estética Questão de estética Né? Vocês vêem aqui, ó Que o... O FIFINI Ele tá bem fechadinho Já esse aqui não, ó Já tá todo meio, né? Tá meio tardinho Meio largado já, ó E aberto já Então por isso que o FIFINI Ele... Ele... Ele agarra mais Deixa eu guardar É por isso que o FIFINI Ele agarra mais Porque como ele tá mais fechado Ele tem mais pressão Na hora que fecha na cabeça Aqui tá... Parado aqui não Beleza? Aqui Esse aqui é o segundo É o segundo FIFINI Que eu adquiri E Terceiro O terceiro, galera Ó Ó a criança aqui, ó Que chegou pro papai, ó Ah, ah Uma placa 4060 Vou mostrar aqui pra vocês Aqui, ó Ó a criança Olha o tamanho da criança, velho Que uns form Olha aqui, galera Olha o tamanho, cara Eu não abri ela ainda Tá lacrado, ó Ó Deixei pra abrir com vocês, ó Ó Ó Olha lá Ó Ó Ai, que coisa linda, cara Olha isso aqui, galera Olha só, cara Terata Terata Aí, ó Top, né? Caraca Vai ficar assim Vai ficar deitada, né? Vai ficar assim, né? Assim Ah Só puxar, ó Ó Caraca, que maneiro, cara Ó É tipo Umas paradinhas que eu boto aqui, ó Se a gente não for usar Né? Se não for usar esses Esses blocais aqui, ó Você pode colocar aqui, ó Mais um upgrade pro PC Só ficou faltando agora, galera A placa-mãe E o processador Né? Também quando eu for comprar Eu vou estar fazendo um vídeo Pra vocês Tá? Agora eu vou mostrar A câmera de frente pra mim Tá? Pra vocês É Terem uma noção Como que vai ficar o headset em mim E como que vai ficar o microfone Aqui No Braço articulado aqui Beleza? Aí, galera Voltei É aqui, ó Esse aqui é o microfone Que eu tô usando Ó Esse aqui é o braço Ó Esse aqui é o braço Articulado Certo? Olha Vai pra frente Ó Tá vendo? Esse aqui é o braço Que eu coloquei Esse aqui é o microfone Que eu usei Tá vendo? Ele tem um RGB Ó Só que Quando eu Eu É Pra vocês Provavelmente Não sei se vai aparecer Né? Mas eu uso O fundo verde Quando eu ativo Esse fundo verde A luzinha É Quando apressa a luz verde O microfone Fica transparente É Esse microfone Não é um microfone ruim Né? Ele vem com esse aqui também Ó Mesma coisa que o FIFINI Né? É Acho que é o condensador Esse aqui, cara Eu não sei pra que muito É Pra que serve muito, não Sei que muita gente usa, né? Aí eu vou usar também Se o pessoal usa Então é porque é bom É Só que o microfone Foi bem mais em conta Do que o FIFINI Como eu falei Eu fiz um vídeo Né? Um box Falando desse microfone aqui E quanto que eu gastei nele Quanto que eu paguei por ele Eu vou estar deixando aqui na descrição Caso você queira conhecer esse microfone aqui O microfone É um microfone bom E acessível Tá? A questão de preço Ele tem um preço acessível, né? Mais barato do que o FIFINI Então como vocês podem ver Tá aqui, ó Esse aqui é o headset Como eu falei com vocês Né? O headset que eu uso Ele fica bem assim, ó Ó Ele fica preso na cabeça Só que às vezes É Ele começa a escorregar sozinho Né? Ele começa a escorregar sozinho Mas aqui, ó Pera Se eu usar o Aqui é o O volume, né? Aqui, ó O volume dele E o microfone Aqui, ó Ó Pera Então galera Quando eu comecei meu canal Né? Poxa Eu comecei com um celular, cara Comecei com um celularzinho E aos poucos eu fui evoluindo Então Na época, né? Quando eu comprei meu computador Eu comprei ele usado Pra quem não sabe a minha história Eu comprei meu computador usado É... Aos poucos fui melhorando Agora, né? Eu tenho a chance de comprar um headset melhor Né? Mas esse headset aqui Não vou cuspir no prato que eu comi, né? Mas me ajudou bastante E... Cara, eu não vou desfazer dele Eu vou ficar com ele Por recordação Foi meu primeiro headset Beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês Como que vai ficar O Fifine Aqui E o headset Aqui Vamos lá Aí galera Voltou Aí, ó Fifine instalado Eu não sei como que tá o áudio pra vocês, tá galera? Eu não testei o áudio ainda É... Eu vou fazer alguns pequenos testes aqui com vocês Vamos lá Questão aqui, ó Do volume, ó Se eu abaixar o volume, ó Vou aumentar, ó Tô aumentando, ó Tá vendo? Aí eu vou deixar no máximo Eu não sei, tá galera? Isso aqui é só um vídeo teste Só pra mostrar pra vocês Os aparelhos que eu comprei Claro Que quando eu gravar um vídeo Gravar uma live Ele não vai ficar tão alto assim É só pra mostrar pra vocês Aqui em cima, ó Aqui em cima a gente desliga o microfone, ó Eu vou continuar falando E vou desligar, ó Aqui, galera Ó, aí, ó Tá funcionando Tá vendo? Bem legal E aqui Tem um botão do RGB, ó Você vai clicando aqui E vai mudando a cor, ó Tá vendo aqui, ó São duas cores em cima e embaixo Só que como eu falei Aqui, como essa parte de baixo é verde Então, quando eu ativar o Chrome OK Que é o fundo verde Tudo que for verde Vai ficar transparente Aí tem essas cores aqui Aí tem a cor Toda amarela Tem outras cores aqui, ó Toda verde Toda azul Toda vermelha Tá vendo? Essas Eu posso deixar assim Por exemplo, tudo branco Né? Todo branco é bacana Ou eu simplesmente Eu posso Só segurar E vai desligar O RGB Isso é muito legal Coisa que no meu microfone antigo Não tem Né? Então eu posso deixar desligado Ou eu posso estar deixando ligado Né? Pra ter um Um channel Na live Nos vídeos Com uma cor que não atrapalhe O Chrome OK Então tá aqui, ó Braço articulado Microfone funcionando Aí ele vai pra cima, ó Tá vendo aqui, ó Ele vai pra cima e pra baixo Eu posso estar movimentando ele Como tá movimentando O braço também Isso aqui depois Quando for na live Nos vídeos Eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu quero ver depois Fazer o teste Como que ficou o áudio Queria fazer um teste Queria fazer uma live e tal O condensador Eu coloquei aqui, ó De frente pra mim, né? Minha voz OK? E agora, galera O headset, ó Já tá instalado bonitinho Aqui, ó Como que ele vai ficar em mim, ó Abafa completamente O som de fora Não tô ouvindo nada de fora Tá bem abafado Ele trava aqui, ó Que nem eu uso o boné Ele trava aqui na cabeça, ó Caraca Muito top, cara Muito top Aí, galera Esse fone aqui, né? Aqui, ó Não, aqui, ó Aqui, ó Aqui é o microfone, né? Que eu falei Só que eu tirei Que eu não vou usar microfone Pra não ficar Aquela coisa pendurada aqui Uma coisa bem legal também Desse headset Que tem como você remover o microfone Cara Valeu Mano Meu setup Tá ficando Legal, hein? Meu setup, cara Grada Esse cada um de vocês E que ajuda o canal Você que vira membro Você que dá super chat Ajuda muito, galera Vocês têm noção Estou aqui no drive, né? Da minha placa de vídeo Drive da AMD E vocês podem ver Minha placa de vídeo É essa daqui, ó É uma AMD Radeon RX 5500XT Ela tem 8GB Vocês podem ver aqui Ela tem 8GB Ok? E essa aqui é minha placa de vídeo Aqui é meu processador É um Core 5 Nona geração E eu tenho um 16GB RAM Esse aqui, galera É... O próximo passo, né? Mês que vem Se Deus quiser Tudo der certo aí Eu vou estar comprando A placa de vídeo Eu vou comprar a placa mãe Vou botar uma B550 E vou comprar um Ryze 7, tá? E vou gravar outro vídeo Vou mostrar pra vocês Então agora vocês podem ver Que eu estou usando Essa placa de vídeo aqui O computador está ligado Eu estou usando ela Vou estar trocando A placa de vídeo no meu PC E depois eu vou mostrar pra vocês Ela já instalada Beleza? Bora lá! Tchau! 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 Tchau, tchau!